Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Karine Dias, sua consultora de modas. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para fazer aquele vídeo daquele quadro que vocês amam, que é o Revelado. E a loja de hoje é simplesmente incrível, vocês vão se apaixonar. Eles são super confiáveis e muito conhecidos aqui na região da 44. Eles enviam para todo o Brasil por transportadora, ônibus de excursão e correio da sua preferência. A loja está no mercado há mais de 15 anos e emite nota fiscal e você vai receber no conforto do celular com muita segurança. E eu estou falando da loja MC Confecções, tá? E o melhor de tudo é que eles são fabricação própria, especialistas em roupas femininas, com vestidos a partir de 35 reais e de ótima qualidade. Pessoal, eu quero começar mostrando para vocês os vestidos de 35 reais. Olha só esse modelo como está lindo. E fora que a loja, gente, tem muita variedade. Olha só essa estampa como está maravilhosa. Vou mostrar os detalhes para vocês aqui na parte de cima, olha só. E vem com um cintinho também, vou virar aqui, ó. Olha só como as costas, é linda, gente. Olha só esse detalhe e o cinto que acompanha. Lembrando, pessoal, a numeração, tá? Veste do 36 ao 40. Olha só aqui embaixo, fabricação própria, a costura muito bem feita e muito bem reforçada mesmo. E para mostrar que a loja tem variedade, vou pegar o mesmo modelo, só que agora em outra estampa. Olha só essa estampa como está maravilhosa também, muito linda mesmo. Pode mostrar bem de perto, olha só. Eu sei que vocês vão se apaixonar. Agora, eu quero mostrar outro modelinho, gente. Olha só esse. Quero falar do tecido para vocês, tá? Viscose 100%. Não é uma viscose qualquer, não. Olha só, gente, esse detalhe aqui da frente, muito lindo, que dá um charme bem diferente. A mulherada ama. E eu tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão vender rapidinho, porque o tecido é muito bom. Olha só, pode mostrar as costas também. Tem aqui, ó, a alcinha para regular, fabricação própria. E desse mesmo modelo, vou pegar outras estampas, olha só. Gente, é muita variedade mesmo. Temos aqui essa estampa que está muito linda, olha só, gente. Perfeita. E temos aqui também essa outra estampa maravilhosa, que nunca sai da moda. Temos aqui também, gente, é muita variedade. Olha só esse rosa como está lindo mesmo. E temos aqui outro modelo simplesmente maravilhoso. Eu tenho certeza que ele fica perfeito no corpo. Lembrando que nós temos fotos na modelo, tá? Vamos colocar aqui para vocês. E se vocês quiserem também, é só pedir. Vocês vão receber no catálogo. E vai facilitar muito a venda de vocês para as clientes. Gente, olha só os detalhes atrás. Tem um zíper que é muito bom. E aqui do ladinho, o detalhe, gente, do elástico, que fica perfeito no corpo. Sem contar a qualidade do botão, tá? Que dá toda a diferença. E ainda pode fazer um lacinho aqui, ó, que dá todo um charme no vestido. E aqui embaixo, nossa, gente, ele é muito lindo mesmo e bem diferente. Olha só como que é aqui. E nesse modelinho aqui, nós temos muitas estampas. Temos aqui, ó, esse outro, gente. É um tecido de muita qualidade. Vocês vão se apaixonar demais. E é cliente de vocês também. Esse tecido aqui e esses vestidos são para você estar dobrando o seu dinheiro, gente. Porque nós estamos falando de qualidade. Temos aqui também no modelo ciganinha, que eu sei que vende muito e vocês amam. Olha só, gente, nessa estampa aqui, maravilhosa. Pode mostrar bem de perto os detalhes. Aqui embaixo é rodadinho. Dá uma diferença, gente. Fica muito lindo mesmo no corpo. Lembrando, tá? Apenas R$35,00. Gente, é muito barato porque o tecido é de muita qualidade. E nesse modelinho, nós temos essa outra estampa aqui também, simplesmente maravilhosa. Olha só. E lembrando que veste do 36 ao 40. Um tamanho muito bom. E temos aqui outro modelo. A loja não para, gente. É muita variedade mesmo. Olha só que lindo. Imagina esse aqui no corpo. Você vai ver a foto na modelo, como que fica perfeito, gente. Olha só. E essa estampa aqui está muito linda. Pode mostrar aqui embaixo. Quero mostrar para vocês o detalhe da costura, gente. É muito bem reforçado mesmo. Lembrando que é fabricação própria. E temos aqui outro modelo. Olha só esse aqui. Gente, é muito lindo. Olha só esse detalhe aqui na manguinha. Pode mostrar. Tem um elástico. Dá muita diferença nos detalhes. Fica muito lindo no corpo. E essa estampa aqui está linda. E desse mesmo modelo, temos em muitas outras estampas. Olha só essa outra estampa aqui, gente. Como que ela está perfeita. Muito linda mesmo. Pode mostrar ela toda. Olha só, gente. Lembrando, o tecido está no viscose. Um viscose muito bom mesmo. E todos esses vestidos, pessoal, que eu acabei de mostrar para vocês, são apenas R$35,00. E a novidade não para, pessoal. Agora temos aqui outros modelinhos para mostrar para vocês. Temos esse aqui. Gente, olha só como que ele é lindo. E o detalhe, gente. Ele tem bojo, tá? Olha só. Um tecido viscose muito fresquinho mesmo. Bem gostosinho. Para nós mulheres, né? Que amamos um tecido mais fresquinho, né? E esse aqui tem um cintinho que dá toda a diferença na hora que a mulher for vestir, né? Porque dá um lacinho, dá um charme na cintura e a mulherada ama. Detalhe desse aqui embaixo. Olha só como que ele é diferente. Gente, esse aqui está muito lindo mesmo. E para mostrar que a loja tem variedade de estampas, olha só. Temos aqui essa no lilás que é muito linda. E eu quero mostrar para vocês as costas, olha só. Gente, detalhe aqui, ó. Para regular. Um zip de primeira mesmo, de muita qualidade. Lembrando que eles são fabricantes, tá? Então a qualidade aí é muito boa mesmo. Temos aqui esse outro modelo, gente. Como é lindo. E quero ressaltar algo para vocês. Esse aqui veste do 38 ao 44, tá? Um tamanho muito bom. E esse aqui dá até para uma grávida usar. Gente, fica muito lindo mesmo esse modelo. Pode mostrar bem de perto o detalhe aqui embaixo. Olha só. A camadinha que dá um charme. E esse tecido é muito bom, gente. Essa estampa está maravilhosa. O modelo é de gotinha aqui, ó. Como vocês podem ver, que dá um charme aqui na frente. E para mostrar a variedade da loja, temos aqui outra opção de estampa. Olha só essa estampa aqui. Muito chique. Muito linda mesmo. Perfeita, gente. Um vestido muito fresquinho mesmo. E temos aqui, pessoal, outro modelo. Olha só. De manguinha. Vocês puderam ver que a loja tem muita variedade, tá? Vestidos de manguinhas, vestidos de alcinhas. Gente, esse aqui tem, olha só, um bolsinho que dá todo charme. Fica muito lindo mesmo. Olha só. Os detalhes dos botões, gente. Maravilhoso mesmo. Essa estampa aqui está perfeita. Esse vestido está muito lindo. E lembrando uma coisa para vocês. Esse aqui veste do 38 ao 44. Olha só. Temos também esse outro modelo. Olha só, gente. Nessa estampa. Esse aqui, ó. Com um detalhe na manguinha. Tem um elástico. Aqui em cima também tem um elástico. E vem com um cintinho, tá? Que vai dar toda a diferença aqui na sua cintura. Você pode escolher. Usa com cinto ou usa sem o cinto. Olha aqui embaixo, gente. Como que é lindo. Fica muito perfeito no corpo. E essa estampa aqui está maravilhosa. E agora, temos também nessa outra estampa aqui. E fora que tem muitas outras estampas para vocês. Essa aqui está muito delicadinha. Muito princesinha. Olha só. Atrás, gente. É a mesma coisa, tá? Olha só. Bem fofinho mesmo. E esses vestidos que eu acabei de mostrar estão custando apenas 40 reais. Pessoal, estou falando de qualidade, tá? Esses vestidos aqui são para você dobrar ou triplicar o seu dinheiro. A loja não para, pessoal. Olha só esse modelo aqui. Para você que trabalha com moda evangélica. Está perfeito mesmo. Gente, está muito chique. Está um charme. Olha só essa estampa aqui. Está maravilhosa. Pode dar aqui, ó. Um zoom no botãozinho. Gente, muito lindo mesmo. Lembrando a costura muito reforçada. Olha só essa manguinha. É muito linda. Eu vou colocar aqui a foto na modelo para vocês estarem olhando bem direitinho como que fica no corpo. Esse aqui é um vestido midi, tá? Veste do 38 ao 42. Detalhe aqui, ó. Em cima. Muito bem feito. Eu sei que suas clientes vão se apaixonar. Vamos lá. Temos aqui do mesmo modelo em outra estampa. Olha só essa estampa aqui como está maravilhosa. Gente, olha, vou mostrar as costas para vocês. E eles estão custando apenas 45 reais. É isso mesmo. 45 reais. Um vestido midi e de qualidade. Temos aqui também do mesmo modelo em outra estampa. A loja tem muita variedade, pessoal. Olha só. E tudo isso vocês vão poder estar escolhendo através do catálogo. Pode mostrar aqui embaixo um vestido midi do tamanho muito bom mesmo. Lembrando que ele veste do 36 ao 42. E temos aqui outro modelinho também. Olha só essa estampa, pessoal. E esse aqui tem um detalhe muito legal. Um bolsinho aqui na frente. Não sei vocês, mas eu amo usar roupa que tem bolsinho. Olha só. Deixa muito lindo mesmo. E fora os detalhes dos botões, tá? Que super combina com a estampa. Gente, para você que trabalha com moda evangélica, essa aqui é a loja certa para você. Temos aqui, ó, em outra estampa, para você que gosta de cores vibrantes. Aqui a loja atende todo o público, pessoal. Olha só. Essa estampa está muito linda mesmo. Vou mostrar aqui atrás também para vocês. Olha só. Eu sei que vocês gostam e amam ver todos os detalhes, tá? Olha só. Temos aqui algo muito legal que vocês amam demais. Macacão, pessoal. Olha só. Tem um bolso aqui do ladinho. E fora que essa estampa está muito linda. E ele ainda vem com um cintinho que dá toda a diferença, tá bom? E ele tem bojo para você que ama. Olha só. Vou mostrar aqui dentro o detalhe. E todo forradinho, tá, pessoal? Olha só. Esse aqui está muito perfeito mesmo. Vocês vão se apaixonar. E tem muitos outros para vocês. Vocês vão receber tudo isso no catálogo, tá bom? E para você, lojista, sacoleiro e atacadista que gostar, entre em contato com a loja, tá? Link na descrição. E esse macacão aqui está custando apenas 50 reais. Isso mesmo, pessoal. Nós estamos falando de qualidade, tá? E fora que tem muitas outras estampas. Esse aqui está muito perfeito mesmo. E agora, quero mostrar para vocês a variedade que a loja tem, tá? Não para por aqui, não. Tem vestido longo também, gente. E é muita variedade mesmo. Olha só esse modelo aqui, como é lindo. E essa estampa simplesmente maravilhosa, tá? Esse aqui, ele vem com bojo. Olha só. Vou mostrar aqui dentro. Ele é bem forradinho, tá bom? Olha só, gente. Um zíper aqui do lado. Vocês vão se apaixonar. E tem muitas outras estampas. Pode mostrar aqui, ó, bem embaixo. A parte de baixo é muito linda mesmo. Olha só. E temos aqui outro modelinho também. Esse aqui é simplesmente perfeito, pessoal. Maravilhoso. E vai ficar lindo no corpo. Porque tem, olha só, o detalhe do elástico aqui na cintura. E ainda vem com o cintinho, tá? Pessoal, olha só esses botões. Como que eles estão lindos mesmo. E todos combinando com a estampa do vestido, tá? Pode mostrar aqui a parte de baixo. Gente, muito lindo mesmo. E os vestidos longos estão custando apenas 60 reais. Lembrando que nós estamos falando de qualidade, tá? Pra você dobrar ou triplicar o seu dinheiro. E pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente. A loja fica localizada na região da 44 Galeria Goiânia, sem ter moda, loja 72. E esse fornecedor é extremamente de confiança. Estão trabalhando normalmente, tá? Enviando para todo o Brasil. Pessoal, tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vocês não vão se arrepender. E vão virar clientes fiéis da loja. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau.